E hoje à tarde, em Brasília, o ministro Flávio Dino vai dar detalhes sobre as ações do governo federal de combate à onda de violência no Rio Grande do Norte. Mais de 600 agentes da Força Nacional estão atuando no Estado. Mais 100 homens da Força Nacional embarcaram para Natal na última sexta-feira para conter a onda de ataques com os quais o crime organizado vem aterrorizando 48 cidades potiguares desde terça-feira. O secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, confirmou um total de mais de 600 integrantes da Força Nacional no Estado que já conseguiram prender mais de 115 suspeitos, a prender armas de fogo, artefatos explosivos e galões de combustíveis utilizados nos mais de 250 atos criminosos. A governadora Fátima Bezerra informou que os policiais vão continuar nas ruas não só com as barreiras itinerantes, mas também com as barreiras permanentes. O motivo de tantos ataques foi a transferência de chefes da organização Sindicato do Crime para presídios de outros estados.